Bom gente, hoje eu tô aqui pra falar de um tema que foi me sugerido, me pediram pra falar sobre se o antigo Egito de fato se parece com o que a gente vê nas novelas hoje. Será que os antigos egípcios se pareciam com o Sérgio Maroni? Seria o nome Cleopíris inspirado em Cleópatra, já que as duas parecem fisicamente? Você vai saber nesse vídeo ou não. Pra falar desse tema eu vou usar dois artigos. Um da raíza sagredo chamado Egípcios Brancos ou Negros, é uma pesquisa sobre a memória no Egito e a origem dos antigos egípcios, egípcios do Sheik Antadjup. O artigo da raíza parece que vai dar uma resposta sobre se os antigos egípcios são brancos ou negros, ou com a raça dos antigos egípcios, mas na verdade ele propõe uma outra reflexão. Porque ela vai dizer que esse tema sobre a cor dos antigos egípcios, ele é polêmico tanto dentro quanto fora da academia e que ele tá numa disputa no âmbito da mínima história, que é como a história é lembrada nos dias de hoje. Pra ela existe uma disputa de narrativa sobre a cor do antigo Egito. E ela vai dizer que a crescente demanda pelo debate etno-racial vai fazer um uso político-social da história antiga, tipo o pagode e zentona. Mas porém ela vai trazer os dois lados. Ela vai trazer o lado eurocêntrico, representado pelo médico George Morton, que é um professor de anatomia, que é expoente na craniometria, e pelo lado pan-africanista ela vai trazer o Jupp, que é um historiador, antropólogo, físico, um intelectual preto maravilhoso, que todos nós conhecemos, ou pelo menos deveríamos conhecer. Por que os europeus vão reivindicar um Egito branco? Isso é importante entender. Ora, é porque os antigos egípcios são considerados fundadores da civilização ocidental. Então é por isso que os eurocentristas vão atrás de uma legitimação de uma Europa com pureza ancestral. Então o que esse médico George Morton, que é um expoente da craniometria, vai fazer é analisar os crânios das múmias egípcias e comparar com os crânios das raças contemporâneas. Aí no livro dele chamado Crânia Egípica, de 1844, ele vai listar uma série de itens, e em um dos itens ele vai dizer assim, existiam os negros eram numerosos do antigo Egito, porém a posição social destes negros do antigo Egito era exatamente a que os negros têm hoje os Estados Unidos. Ou seja, naquela época os negros dos Estados Unidos eram escravos. Esse discurso eurocêntrico sobre o Egito permaneceu até o século XX, que é quando surge o movimento pan-africanista que vai começar a reivindicar o Egito negro. E o principal intelectual que vai surgir defendendo essa tese do Egito negro é o Sheik Anta-Diupi, que é um historiador, antropólogo, físico. Embora digam que o pensamento do Diupi é anterior ao movimento pan-africanista, mas depois ele foi colocado lá. Já na abertura do artigo do Diupi, origem dos antigos egípcios, já vai chegar boladão. Ele vai falar assim, é desse lugar do Egito que saíram os primeiros homens que foram povoar o resto do mundo e essa galera é preta, irmão. Aceita que estão em menos. E pra embasar esse argumento, essa afirmação dele, ele vai trazer a lei de Glogger, que é que diz que animais de sangue quente que habitam lugares de clima quente e úmido têm a pigmentação escura. Ele vai dizer que isso também serve pros seres humanos. Vai dizer também que se a humanidade começou nos trópicos, ela certamente no início tinha pigmentação escura. Daí ele acrescenta dizendo que a craniometria, que a medição de craniometria usada pelos eurocêntricos, ela não é precisa porque uma pessoa não ter traços negróides não significa que ela seja branca. É coisa que a gente vive dizendo pra galera ficar pagando de negrômetro. Então, até o Diupo tá falando, mano. É essa de que os negros chegaram tardiamente no Egito porque os fatos comprovam que a presença negra era preponderante desde o início até o final da história do Egito antigo. E ele vai falar assim, ó, e digo mais, mediterrâneo nunca foi sinônimo de branco, pra começo de conversa. No máximo, sinônimo de raças morenas ou raças mediterrâneas. E no final ele vai falar, pra não ser cansado pela militância, ele vai falar que usou moreno como eufemismo pra negro. E aí a gente perdoa, tá de boa, não vamos te cancelar a noite. Traz outras evidências também, como aqueles artefatos, aquelas esculturas, né, que eu acho que são esculturas, eu não sei, acho que não. Aquelas figuras são escupidas, né, na parede, pra mostrar que se tratam, né, de imagens de pessoas negras, né, que tem traços negróis, né, etc. Ele vai falar também sobre o sangue, vai falar também sobre pele, porque ele vai dizer que embora as múmias sejam cobertas por uma substância, pelo bálsamo, pra poder se conservar, é possível encontrar resquícios de pele e de sangue nessas múmias, né. Então tudo isso ele vai fazer, embasado em uma série de estudos, né, inclusive genéticos, né. Tá tudo no artigo, né, e é bom que se diga isso, que a galera vê alguém preto, né, falando sobre essas coisas e começa a desconfiar, né, pô, negão falando aí, né, negão não sabe nada e tal, pô, se nego soubesse alguma coisa, era professor, eu nunca tive professor preto na escola, não tenho professor preto na universidade, né, então eu não vou dar crédito não, né. Então é bom que se diga que ele faça tudo isso, né, embasado em outros estudos. A questão do antigo Egito, né, é tão polêmica, né, tanto que o Diup, quando vai tentar defender a tese de doutorado na Universidade de Paris, né, ele quer ser negalês, ele não consegue, né, na primeira, nessa primeira oportunidade, obter o título de doutor porque ele é reprovado, né, daí ele volta, né, traz novos estudos, novas evidências e consegue defender, né, a tese dele de que o Egito era negro, tinha participação preponderante negra, né, e obtém o título dele de doutor, né, porque parece que a maioria dos pesquisadores tem esse consenso de que existiu uma diversidade, né, de etnias no Egito, né, então não faz sentido falar se o Egito era branco ou preto, né, pra muitos pesquisadores aí, né, enfim, né. Mas fato é que as novelas sobre o Egito no Brasil não representam de fato o Egito, né, ou seja, por mais que a gente leve mais pra esse lado, né, isentão de dizer que tinha uma diversidade de etnias no Egito, as novelas a gente ama que a diversidade que a gente tem são diversidade de brancos, né, tem louro, ruivo, né, moreno, né, que são os brancos de cabelo preto, né, mas preto que é bom mesmo, não tem nenhum, né. Enfim, gente, é isso aí, né, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que esse vídeo tenha esclarecido, né, algumas questões sobre a Antiga Egito, é lógico que é um assunto que não se esgota, então quem tiver mais conhecimento sobre esse tema pode deixar nos comentários aí, né, pode comentar o que pensa, né, no mais é se inscreve no canal, que ajuda muito, né, compartilha, né, dá um joinha, né, enfim, é isso, valeu pela audiência, tamo junto e até logo. Tchau.